Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de localizações diárias Deixa aquele likezão e bora que bora Três localizações, dois traficantes para a data de hoje, dia 27 de setembro, galerinha Lembrando que amanhã tem atualização com novas localizações Com novos eventos, com novos descontos, novos carros nas lojas e muito mais, galera Então se inscreve aí e ativa a notificação pra você não perder, beleza? Mas vou tentar fazer amanhã um video da atualização cedo pra trazer aqui pra vocês Todas as novidades que estão pra chegar, beleza? Rumores de que vem aí a atualização aí no próximo mês, né? Não sei se esse final de semana agora, no próximo Vai vir a atualização aí trazendo, né? A DLC nova, né? De Polícia vs Ladrão Vamos aguardar pra ver se vem mesmo E já comenta aí, você acha que vem, cara? Será que vem mesmo? Bem, vamos aguardar, né? Estamos aqui já na primeira localização, moçada Estamos aqui, ó, a primeira localização está aqui próximo A loja Suburban número 3, tá? Número 3, a Suburban número 3 Você vai estar encontrando o traficante bem aqui na frente, tá? Vamos chegar ali nele Hoje eu tô de Opresso MK2, né? Pra poder andar um pouquinho mais rápido aqui Tá fazendo coisas diferentes E aqui está o primeiro traficante aqui, ó É essa mulher que tá aqui, né? Olha aí a roupa que ela tá usando, galera Ontem eu tava com uma roupa parecida com essa aqui, cara Essa roupa dela tá bonita, hein, cara? Olha que diferente Bem, essa aqui é a primeira traficante E já vamos indo aí pra segunda localização Pra data de hoje, tá? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo dia 27 de setembro Quarta-feira, tá? A segunda localização, moçada, vai estar bem aqui Vou já pegar um teleporte Porque ela tá um pouco longe Hoje as localizações estão um pouco espalhadas pelo mapa Deixa eu só localizar aqui, ó Vai estar aqui, próximo aqui a essa Los Santos Custo número 5 E a loja Desconte Store número 4, beleza? E também aqui a loja número 8 Então tem esse teleporte aqui que vai cair bem em cima Praticamente já desse evento aqui dos traficantes Que é o segundo traficante pra data de hoje Já vamos ficar clicando aqui com o botão de mira Já vamos lá pro local Ultimamente, galera, eu tô tentando trazer assim uns vídeos Quando eu não trago pela parte da manhã, eu trago pela parte da tarde Eu faço um vídeo mais diretão, tá? Comenta aí se você prefere o vídeo mais diretão ou mais editado Os dois traz um fundamento, né? Que é trazer a localização Então tá aqui, ó Como eu disse Aqui é o traficante É esse mano aqui que tá aqui, ó Do The Lost Esse aqui é o segundo traficante Pra data de hoje A localização, como eu disse, né? Tá bem aqui, ó Vou deixar a pausa aí pra vocês localizarem certinho aí o local onde está Esse aí é o segundo traficante Já o terceiro traficante, moçada, vai estar aqui próximo a Paleto Tá? Aqui em Paleto Bay Aqui Mas precisamente aqui nesse local aqui Onde tem, se eu não me engano Aqui eu acho que é onde tem aquela estátua Mano, vou estar chegando pra lá Que é a entrada do teleférico Tá? Então pra ponto de referência a gente tem aqui o teleférico Tá? Mas eu vou pegar essa corrida aqui Que é a missão número 10, tá? Número 10 Ou talvez esse paraquedas Dizmo aqui 38 Mas vamos pegar aqui essa missão aqui Número 10 Só iniciar o serviço Dá um OK aqui nele Ficar clicando com o botão de mira Pra gente chegar lá Nessa localização Do terceiro traficante, né? Como eu disse Hoje eles estão poucos espalhados Tá? E a Ganvan tá próximo aqui já do traficante 1003 Já vou tá mostrando aí a Ganvan E amanhã Como tem atualização Também vai tá mudando aí As armas da Ganvan Beleza? Eita! Chegando aqui O traficante vai tá bem aqui A gente já visualizou aqui Mas não é essa mulher aqui Ou é essa mulher aqui mesmo Deixa eu ver se é ela É ela aqui mesmo Até achei que nem era ela Mas é essa aqui Que é a terceira traficante Beleza? Se for a primeira vez que você tá vindo Pegar aqui Vender seu produto para traficante Saiba que bem aqui, ó Se você chegar aqui nessa porta Você vai tá encontrando aqui, ó Vai ter um cartaz aqui Que vai te dar um dinheiro, beleza? Tem uma mão pintada bem aqui Você pega Que é uma das pistas aí Pro assassinato Esse assim, uma coisa assim Vou aproveitar que eu já tô aqui, galera Vou até dar uma Uma demorada aqui Que eu vou pegar logo esse pacote aqui, ó O pacote às vezes ele tá aqui Às vezes ele tá bem aqui, ó Nessa sacadinha aqui Às vezes ele fica bem aqui também Às vezes ele fica aqui Entre esses trens aqui Às vezes ele fica no pé aqui Desse lenhador Bem aqui no meio das pernas do lenhador E às vezes também Ele fica aqui atrás Você só tem que tomar cuidado Que aqui aparece uma onça, tá? Então fica ligado aí Que às vezes Aparece uma onça Pelo menos no modo online No modo história, né? Aqui, às vezes ele aparece aqui atrás, tá? Mas no meu caso Hoje o pacote do G Está bem aqui, ó Já vou pegar aqui Meu pacote do G também Pronto O pacote do G Normalmente aí Que traz munição Lanche E dinheiro também, tá? Fica espalhado pelo mapa E bora já pra localização aí Da Ganvan Que tá aqui pertinho Não vou nem pegar teleporte, tá? Ela tá aqui já em paleto Só você vir pra cá, ó Saindo dali Você vem reto pra cá Só você vir Vem, vem, vem Entra aqui em paleto Aqui, ó Aqui já é paleto B, né? Passa aqui pela delegacia Ali atrás tem uma delegacia De polícia Você vem e já vai aparecer no mapa Pô, lá já apareceu A localização da Ganvan Tá aqui na frente Atrás aqui dessa loja de roupa também Que tem aqui Aqui perto dela Ali, ó Aqui está A localização da Ganvan De hoje Caso você ainda não tenha pego a Ganvan Não tenha vindo na Ganvan Comprar esse colete Essas munições Lembrando que aqui sempre tem desconto As armas que estão hoje Até as 3 horas da manhã Que depois vai ter a atualização Chave inglesa Arma de choque Era alto infernal Escopeta, cano duplo Rifle de precisão pesado Escopeta e cassetete Beleza? E eu gosto de vir comprar aqui Colete Porque aqui o colete É bem mais em conta, galera Tá? Por isso que eu prefiro comprar Os coletes aqui Ó Já comprei aqui 3 de 10 Por que que só deu 3? 4? Ah Porque eu tenho 2 desses outros Beleza Mas é isso Então E agora vamos pra localização Aí do baú do naufrágio Já o baú do naufrágio Galera De hoje Ele tá um pouco mais afastado Tá? Ele vai tá lá Perto Aqui ó Perto aqui do Desse ponto aqui Vou botar mostrando aqui pra vocês Aqui ó Tá vendo que a loja de máscaras Está aqui Tá? E aqui no final Aqui ó No corpo de bombeiros Aqui é um corpo de bombeiros Você vai pegar Vou pegar esse teleporte aqui Da missão 79 Ou você pode também pegar Essa corrida aérea Número 14 Tá? Vou pegar aqui esse aqui Que vai ficar mais perto Vou iniciar já o serviço Ficar com o botão de mira Pra cancelar o serviço Né? Você fica clicando aí várias vezes Pra tá cancelando o serviço Cancela Apareceu a mensagem Dá um sim E pronto Você é teleportado lá Pra aquela localização Daquele evento Barra corrida Né? Que é assim que eu quiser Chegando aqui no local Maninho Vamos ver aqui ó Chegamos O baú do naufrágio Vai tá aqui mano É só você vir correndo pra cá Aqui no finalzinho Já tá bem ali na minha frente Tá? Aqui ó Esse aqui tá fácil hoje Tá aqui o barco quebrado E aqui tá o baú do naufrágio Lembrando que são necessários Sete baús Pra você tá desbloqueando O traje da fronteira E a cada baú Você ganha 25 mil dólares E mais 2 mil de RP Beleza? Então é isso moçada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Fiquem todos com Deus E até amanhã Que amanhã tem vídeo novo aí Com as atualizações Valeu Fui Tchau 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 Tchau